A que conjuntos numéricos pertence o número 3,4028? Antes de começarmos, vamos ver o que isto representa, particularmente estes parênteses aqui. Estes parênteses aqui significam que o 28 se repete infinitamente. Ou seja, podemos representar este número como 3,4028, mas o 28 repete-se. Repete-se e repete-se e repete-se infinitamente. Podia continuar a escrever 28 infinitamente. Como é evidente, é mais fácil colocar o 28 entre parênteses para indicar que se repete infinitamente. Agora, vamos lá ver a que conjuntos numéricos pertence. Bem, o conjunto numérico mais abrangente que trabalhámos até agora é o dos números reais. E este número pertence, sem dúvida, ao conjunto dos números reais. Os números reais representam, basicamente, toda a reta numérica que estamos habituados a usar. E 3,4028 é mais ou menos aqui. Aqui é o menos 1, aqui o 0, 1, 2, 3, 4. 3,4028 é um pouco mais do que 3,4 e um pouco menos do que 3,41. É neste ponto aqui. Portanto, aparece na reta numérica, por isso podemos considerá-lo um número real. É, sem dúvida, real. É, sem dúvida, um número real. A questão menos óbvia é se é um número racional. Lembrem-se, um número racional é um número que pode ser representado como expressão racional ou como fração. Se eu vos disser que P é racional, P é racional, quer dizer que P pode ser representado como a razão de dois números inteiros. Quer dizer, quer dizer que P, quer dizer que P pode ser representado como a razão de dois números inteiros. M sobre N. Então, a questão é, será que podemos representar este número como a razão de dois números inteiros? Ou, por outras palavras, podemos expressá-lo como uma fração? Para isso, vamos expressá-lo como fração. Digamos que vamos definir x como sendo igual a este número. Então, x é igual a 3,4028, o 28 repetido. Agora, vamos pensar em quanto será 10.000x. E só uso 10.000x porque quero deslocar a vírgula aqui para a direita. 10.000x. 10.000x. Quanto é que isto será? Cada vez que multiplicamos por 10, deslocamos a vírgula uma casa para a direita. 10.000 é 10 elevado a 4. Portanto, temos de deslocar a vírgula 4 casas para a direita. 1, 2, 3, 4. Portanto, fica 34.028. Mas este 28 continua a repetir-se. Portanto, continuaremos a ter o 28 a repetir-se sucessivamente depois da vírgula. A repetição mantém-se. Só que agora temos 5 números à esquerda da vírgula. Podemos ver por essa perspectiva. Faz sentido. Aqui é um pouco mais... É perto de 3,5. Se multiplicarmos por 10.000, ficamos com quase 35.000. Bom, isto é 10.000x. Agora vamos pensar em 100x. O objetivo do exercício é obter dois números que, quando subtraídos em termos de x, percam a parte que se repete, para que os possamos tratar como números tradicionais. Vamos lá ver quanto é 100x. Isso desloca esta vírgula. Lembrem-se, a vírgula originalmente estava aqui. Desloca a vírgula duas casas para a direita. Então, 100x seria 300... Deixem-me escrever assim. Seria 340,28. O 28 repetido. 28 repetido. Podíamos pôr os parênteses aqui a assinalar a repetição, mas não faria muito sentido. Devemos pô-lo sempre depois da vírgula. Por isso, temos de voltar a escrever 28 para mostrar que se repete. Agora, temos aqui algo interessante. Estes dois números são múltiplos de x. E se subtrairmos o de baixo ao de cima, o que vai acontecer? A parte que se repete desaparece. Então, vamos fazer isso. Vamos fazer isso em ambos os lados da equação. Vamos fazer isso. Então, no lado esquerdo da equação, 10.000x menos 100x é igual a 9.900x. E no lado direito, deixem-me ver, as partes decimais cancelam e só temos de calcular 34.028 menos 340. Vamos lá fazer as contas. 8 é maior do que zero, por isso não precisamos de reagrupar nada aqui. 2 é menos do que 4, por isso temos de reagrupar, mas não podemos ir buscar nada à casa da esquerda. Porque temos um zero lá. E zero também é menor do que 3, por isso também temos de reagrupar aqui. Temos de pedir emprestado. Então, vamos primeiro pedir emprestado ao 4. Bom, se pedirmos emprestado ao 4, isto passa a ser 3 e isto passa a ser 10. Agora, o 2 já pode pedir emprestado ao 10. Isto passa a ser 9 e isto passa a ser 12. Agora, já podemos fazer a subtração. 8 menos 0 é 8. 12 menos 4 é 8. 9 menos 3 é 6. 3 menos 0 é 3. 3 menos 0 é 3. Então, 9.900x é igual a 33.688. Simplesmente, subtraímos 340 a isto aqui em cima e deu 33.688. Agora, para sabermos o valor de x, só temos de dividir ambos os lados por 9.900. Basta dividir ambos os lados por 9.900. Dividimos o lado esquerdo por 9.900 e dividimos o lado direito por 9.900. E com o que ficamos? Ficamos com x é igual a 33.688 sobre 9.900. E qual é a importância disto? Bom, x era este número. x era este número com que começámos. Este número que se repetia infinitamente. Com alguma manipulação algébrica, subtraindo um múltiplo desse número a outro, conseguimos representar esse mesmo x como fração. Não está na forma mais simplificada. Estes números têm, são ambos divisíveis por 2. E por 4 também, parece-me. Por isso, podíamos representar a fração na forma mais reduzida possível. Mas agora, não nos importamos com isso. O que nos interessa é que conseguimos representar x, conseguimos representar este número como fração. como a razão de dois números inteiros. Portanto, o número também é racional. Também é racional. E esta técnica que usamos não se aplica apenas a este número. Sempre que temos um número com algarismos que se repetem, podemos fazer isto. Portanto, de um modo geral, os números com algarismos repetidos são racionais. Os irracionais são os que têm algarismos que nunca, nunca, nunca se repetem, como o π. De qualquer maneira, acho que é óbvio que não é um número inteiro. Os números inteiros são aqueles que não têm parte decimal. Este está a algures entre dois números inteiros. Logo, também não pertence ao conjunto dos números naturais, que é um subconjunto dos números inteiros. Não pertence a nenhum desses conjuntos. Portanto, é real e racional. É tudo o que podemos dizer a seu respeito.